Pode falar. Você viu como Mulheres Negras mudou nos anos 80 e ele pegava pra caralho pra cada um falar? Agora a gente tá nessa inflamação na frente dessas pessoas todas. A próxima música que a gente vai tocar é uma... Quem conhece os Mulheres Negras, levanta a mão, por favor. Não dá pra ver, tem uma luzinha na plateia? A música que eles vão acender vai continuar mudando pra ver. Vocês conhecem Mulheres, né? Quem não conhece Mulheres Negras, levanta a mão? Não, são as mesmas pessoas. Então, Mulheres Negras, a gente faz esse show aqui desde 84. Provavelmente vocês não tinham nascido, né? Eu, né? Bom, André, se puder não apagar a luz pra gente ficar tindo aqui? É, mas eu gosto de ver tudo, né? E naquela época dos Mulheres Negras, a gente, quando a gente resolveu voltar, Tipo, junto com o Capital Inicial, pra ganhar uma grana, assim? Capital Inicial? Eles voltaram, né? A gente tá... O Roger Buta é o traje também, né? Eu acho até que devia ter, sei lá, tipo, um documentário, uma série, alguma coisa assim, Você não acha? Desde a década de 80? Tem o documentário de Mulheres Negras. Tem o documentário de Mulheres Negras. Tem o documentário de Mulheres Negras. Deixa eu falar? Tô assistindo o show. E a gente resolveu fazer um show novo, só que a gente tava com muita preguiça de compor coisas novas, porque as coisas antigas eram antigas, a maioria do público não tinha nascido naquela época, tirando aquela senhora que fez questão de falar, é, eu não ia nascido. Então a gente resolveu fazer, e tem uma música nova só. Na década de 80 a gente só se fudeu, porque a gente fazia versões, a gente fez versão do Submarino, e o Michael Jackson pegava toda a grana da gente, porque o Michael Jackson era, morreu, era dono do, 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 do... Bem, a gente fez uma versão de uma música, do Pio, que é uma banda, um vocalista do Sex Pistols. E aí ficou tão diferente, a letra da gente ficou tão melhor, que a gente não fala mais o que é. O nome da música é Rise, que a gente traduziu pra Arroz, né, Milho, Arroz. A gente vai fazer pra vocês agora uma versão que o Pio fez da gente, que se chama Rise. Obrigado. O Maurício vai explicar agora o mecanismo dos Mulheres Negras. Bom, primeiro de tudo o André olha pra pedaleira, depois pra palestrante, até de novo pra pedaleira, de novo pra pedaleira, aí de novo pra pedaleira, porque isso exige concentração. Aí ele pensa assim, pô, vou dar uma nota, me dá, de ver o que tá. Junto com a nota ele participa de uma bateria eletrônica. A gente tá falando isso, porque a gente, uma coisa que a gente é novo, que a gente é descendente de italiano, é que a gente gosta que a música seja sempre fresquinha. Então a gente faz as bases na hora ali, ó, pra base de soar mais fresquinha. A gente é uma banda fresquinha. Então, ao mesmo tempo que ele pôs a bateria, ele fez uma parte inteira do contrabaixo. Sem vocês perceberem, porque eu tava chavei com vocês. Agora ele tá fazendo uma guitarra rítmica em cima do contrabaixo que ele já tinha feito, em cima da bateria que ele já tinha disparado. Vamos ver se ele vai fazer mais alguma coisa. Travou lá o sunter dele, o lupeador dele. Tem mais coisa pra você fazer aí? Outra guitarra rítmica. Pô, essa luta é isso aí. Você tem da escola do James Brown, vocês que nasceram na mesma época da gente. James Brown, já no marrom. Se a gente não tivesse consciência, a gente podia ir embora e encher essa base do canto. Porque ela é de bom tamanho. Ela é de bom tamanho. Isso tem as pessoas horas a fim. Mas a gente vai cantar essa música do Rio de Janeiro. Porque ele tá novas, porque lá não sabemos o que nós vamos fazer, mas a gente vai dar crédito desse ano. E ele vai desistar. É assim. Pode ser, pode ser. Só pode ser. Pode ser, pode ser. Só pode ser. Vamos! Eu posso estar certo ou tá errado. Eu posso ser p2 do que sabe. Eu posso ser torto ou muito certo. Quando se olha, vem de perto. O tempo vai e o tempo vem. Eu vou caminhar mal, caminhar bem. Eu não tenho saída pra ninguém. O que é 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 o que é. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 8, 2, 3, 2, 5, 6, 8, 2, 3, 4, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, ... Você, você só pode ser Não pode ser, só pode ser Não pode ser Posso ser rico, posso ser alvo Meio cabelo do nome no calvo Posso ser rico, posso ser alvo Venho morrer, venho de ser salvo Resistindo em minha vida A minha alma vira sulco Mas ela vai destruir nunca Do seu desejo forte e bruto Mas não faz todo bem Sem problema nenhum Os agilhos do céu Mas janguei Três, quatro Cúria, criação, amor Fúria, 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 criação, amor